Amor Perfeito Nosso Senhor, cada sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria E eu senti naquele dia, ser o Pai, ser o Senhor No hospital Pela vidra servia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra servia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Música Existem momentos na vida Que lembramos até morrer Passados tão tristes do amor Que ninguém consegue esquecer Carrego uma triste lembrança De um bem que jurou me amar Não está preso em meu pensamento O tempo não vai apagar Fui ser esteiro das noites Plantei Molhado Com flores Fui ser esteiro das noites Plantei vendo alvorecer Molhado com os pincos na chuva Flores pra te oferecer Música Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Entra pelo mundo um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo mil nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta Milhado com os pincos na chuva Milhado com os pincos na chuva Molhado com os pincos na chuva Com flores pra te oferecer Música Enquanto eu cantava o amor Em mim uma paixão Em mim uma paixão nascia Em mim uma paixão nascia E entre a pergunta um rosto Na janela pra mim sorria Um beijo mil nossas vidas Mas sepultou sonhos meus Meses depois uma carta Música E nela a palavra a Deus Fui ser esteiro das noites Cantei Molhado Flores Fui ser esteiro das noites Tão devendo avarecer Molhado com os pincos na chuva Com flores pra te oferecer Música 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 Ao te ver pela primeira vez Eu tremei tudo Uma coisa tô conta Do meu coração Com esse olhar negro De menina Música Me fez nascer no peito Nesta paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho Que não é comigo Cala sua boca bonita Um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Mertura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a musa Dos meus pensamentos Enfrento a chuva maldenta Pra poder um pouco te ver E agora não durmo Lembrando seus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca que eu tenho Que não é comigo De calar sua boca bonita Um beijo meu Princesa, a deusa da minha poesia Mertura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver Princesa, a musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva maldenta Pra poder um pouco te ver Pra poder um pouco te ver Fazia um dia bonito Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as vacas Que o sol queimou Disse que estava cansada Disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pera do teu prato E disse pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventuras Onde ela passou E eu sem nenhum preconceito Com o amor que aceitei Um mês e pouco mais tarde Com ela me casei Mais um dia sem motivo Ela me falou Vou-me embora desta casa E do teu amor Pra dizer mesmo a verdade Eu nunca te amei E o teu pão em tua casa Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela é tão simila Ela é tão simila Ela é como folha seca Que vai ao vento que é Nunca me enganei quando dizia Tem uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste E era uma tarde tão triste Como é que é? Quando ela... Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com o sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tô bonito demais Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Eu tive um amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Daqueles que matam Eu estou sozinho Mas se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Inventa uma história Qualquer Diz que arranjei Outro amor Se ela ligar outra vez Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir Pode dizer que eu morri Pode dizer que eu morri E agora Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado De novo Esse amor Por ela está me machucando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Não quero falar com ela, entre eu e eu, tá tudo acabado O nosso sonho passou, e aquela história de amor, ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela tá me machucando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer, e que eu estou chorando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer, e que eu estou chorando Não deixe, que minha vida é sofrer, e que eu estou te amando Não deixe ela saber, que minha vida é sofrer, e que eu estou chorando Muito obrigado, já que vocês estão cantando tão bonito, vamos cantar só eu e vocês e o violão Quero te dizer baixinho, com tudo, o que sinto por ti Espero uma chance sua, nesta noite, ter você aqui E quando essa chance chegar, eu vou me afastar do seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos Vem dançar comigo, vem Música E quando essa chance E quando essa chance chegar, eu vou me afastar do seu coração Nesta hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo com as mãos Música Muito obrigado O amor é sempre maravilhoso Como é gostoso estar aqui e namorar cada vez Os amores te fazem cada dia mais feliz, né? Quero estar cada dia melhor, pra viver bem assim Música Mas às vezes você, depois daquele amor maravilhoso Você é abandonado E como dói essas coisas Você quer esquecer, mas o coração não quer Música Tentei me proibir Música De pensar em você Música Música Mas como desistir Música Do que eu mais quero ter Música Não deu certo uma vez Música E nunca mais vai dar Música Depois do que me fez Música Não era Música 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 Madrugada Madrugada Solidão Parece estar vindo alguém Viro alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Música Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer Música E machucar Música E machucar Música Não deu certo uma vez Música E nunca mais vai dar Música Depois do que me fez Música Não era Eu te amar Música Música Ah, meu amor Que a raiva que me dá Música Madrugada Solidão Parece estar vindo alguém Viro alucinação Olha e não vejo ninguém Quanto mais eu tento te odiar Mas te quero bem Música Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar Agora só vocês lá Música Madrugada Dizem que amar é sofrer Virou alucinação Quanto mais eu tento te odiar Música Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero algo pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar E me machucar E me machucar Joao eu tento te Brett E me machucar Pelo amor Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual De repente ali na rua, um encontro casual Você perguntou as horas, veio sem jeito no olhar Dei um toque em sua mão, começamos a conversar Falei dos meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, lhe falar Essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como uma das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que vender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que vender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Talvez os meus sentimentos, que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto, lhe falar Se essa conversa incomoda, uma cadeira de rodas É apenas o meu jeito de andar Mas isso não me faz um grande perdedor, nem tão pouco estou fora de forma Eu sou um cidadão como um outro qualquer, te respeito como uma das normas Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que vender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você vai ter que vender O preconceito fez você viver como um talvez Mas eu sou igualzinho a você Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Mas quando eu sou apaixonado é bem diferente disso Ainda sou daquele tempo de sair de madrugada com meu violão Pra fazer serenata pra ela Levar um monte de flores pra simbolizar o nosso amor Me dar todos os beijos do mundo Pra ela nunca mais esquecer de mim Tem alguém romântico assim ainda aí? Ou tá precisando de uma focinha aí? Qualquer coisa me convida Que aquela serenata pode ajudar Olha que tempo lindo era esse Ah, como eu queria Voltar ao passado Andar com meus amigos E pra você fazer serenata Nas madrugadas vazias Sereno, meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia no céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidades Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia no céu Eu cantando Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar o pão E não tem um dustão E não tem um dustão Pena que eu não posso mudar O anel de brilhante Que me faz sonhar A minha bicicleta É o meu carro Eu sou um cubretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero e originador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar Meu coração Mas hoje só posso te dar Meu coração Pena que eu não posso dar O anel de brilhante Que me faz sonhar A minha bicicleta É o meu carrão Eu sou um cubretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Proveço a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero e originador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar Meu coração Mas hoje só posso te dar Meu coração Mas hoje só posso te dar O que? Ela chega tão beiga e tão bela Puxa as coxinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela Para ela não há sacrifício Porém meu coração Não quer entender O que ela faz Contando o prazer É um dever Do seu ofício Trabalho o dia inteiro Comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária 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 Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração Porém meu coração Não quer entender O que ela faz Contando o prazer É um dever Do seu ofício Secretária E trabalha o dia inteiro Comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Secretária Só vocês agora Secretária E trabalha o dia inteiro Comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Secretária Secretária E trabalha o dia inteiro Secretária Comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma série sexual Secretária 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 cantar agora vai me ajudar a desencalhar de uma vez por todas Percebi que você quer falar de amor Pode contar comigo, me dá um alô Que eu saio correndo pra lhe encontrar E vou lhe mostrar o lado bom da vida Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço tá na internet Clique para amada.rupa.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem dó Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada E a viver comigo uma vida inteira Estando ao meu lado não vai faltar nada O meu endereço tá na internet Clique para amada.rupa.com Vamos resolver de vez o seu futuro Sou um homem maduro, sou um homem dó Que quer uma amiga, uma companheira Uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma amante, uma amante, uma amante, uma amante Pra tudo no mundo existe saída Já vivi bastante e posso lhe ensinar O meu endereço tá na internet O meu endereço tá na internet Clique para amada.rupa.rupa.com Estando ao meu lado não vai faltar nada Só vocês agora O meu endereço tá na internet O meu endereço tá na internet Clique para amada.rupa.com Clique para amada.rupa.rupa.rupa.rupa O meu endereço tá no meu endereço tá no meu endereço Quero uma amiga, uma companheira, uma amada amante, uma namorada Pra viver comigo uma vida inteira, estando ao meu lado não vai faltar nada O amor é lindo, né? A gente vive pra namorar, pra ser feliz, pra fazer alguém feliz certo Pois através daquele olhar lindo, é que você percebe que o amor chegou E não importa a cor dos olhos, não importa aquele olhar sempre maravilhoso Esses olhos verdes Que olham pra mim E feitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Mas esse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes Esses olhos verdes Que olham pra mim E feitam seu rosto E feitam seu rosto E me deixam assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante E tão longe de mim Mas esses olhos verdes Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Desse olhar tão verde E tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Mas esses olhos verdes Que tanto me atraem Que tanto me atraem Me sinto contigo, criança de novo Menino demais Desse olhar tão verde Que tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que... Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça A vida não tem graça E eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos seus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que... Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que... Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que... Tentar fugir Me diz pra que... Tentar fugir Me diz pra que... Eu sempre vou querer ter você Sempre Não tente fugir de mim Me diz pra que... Tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto... É essa solidão Me diz pra que... Tentar fugir Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga, desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos a me fogo Embate com mim Amo sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça na calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com mim Amo sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai com a de tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento fica Em revira voltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Eu nem sei se te expulso Eu pego minhas coisas E vou logo embora Eu ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Acho melhor pararmos Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora As vezes a minha cabeça Parece Parece Estão me chamando de novo É você Que está me deixando confuso E vê meu olhar tão distante Já sabe Conhece o meu pensamento E até Escuta que o meu coração Bate tum 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 Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a preferida Bate tum 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 Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Às vezes a minha cabeça Parece Estão me chamando de novo É você Que está me deixando confuso E vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta que o meu coração Escuta que o meu coração Bate tum 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 Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a preferida Eu sou a preferida Bate tum 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 Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Você é minha vida Bate tum 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 Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrancar minha dor Eu sou a preferida Bate tum 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 Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Traz de volta o que é meu Você é minha vida Vem dizer que eu sou seu Estou sozinho e o coração partido Ainda sinto a dor naquele adeus E vejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos teus Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sem bem em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Que o teu amor me falta no meu coração E nessa vida tudo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Eu sei dizer se é isso que eu mereço Mas sei que foi você que mais amei Eu que sonhava ter a vida cor de rosa Pensava ter o mundo inteiro sem bem em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Só vocês agora Eu que sonhava ter Pensava ter o mundo inteiro sem bem em minhas mãos Hoje a vida me parece tão misteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Olho para a chuva que não quer cessar Nela vejo meu amor Essa chuva irada que não vai parar Pra rirar a minha dor Sei que o meu amor pra muito longe foi Com a chuva que caiu Gente, por favor, pra ela dar conta O meu coração se bateu Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar Diga a ela pra não me deixar O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Chuva, traga o meu benzinho Pois preciso de carinho Diga a ela pra não me deixar O ritmo dos filhos ao cair no chão Só me deixa relembrar Tomara que eu não fique a esperar em vão Por ela que me faz chorar Oh, chuva, traga o meu amor Oh, chuva, traga o meu amor Sobe chuva, traga o meu amor Chuva, traga o meu amor E estou só Com nó na garganta Sofrendo bastante Pensando em você E estou só Com o peito doente vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor Que morrendo de amor Não pode ficar Parece Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Hoje estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não desapareça Não estou bem assim E sou só E sou só É assim Tem que ser Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois Não esqueça Não desapareça Não desapareça Não estou bem assim E estou só E estou só De que ser Não desapareça Caso Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tudo isso e muito mais A CIDADE NO BRASIL Coisas que fazem Tudo isso e muito mais Faz bem o meu coração Tudo isso e muito mais Tudo isso e muito mais Tudo isso e muito mais A CIDADE NO BRASIL 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 Prozearam um pouco, furam corondo, mateando em parceirado Bebem uma cura pra lavar a alma na gente Rejogam truco, barulento e empesado Se prepara amigo velho, eu quero engraçar o bigode E o meu coração tá corcoviando de saudade Se prepara amigo velho, eu quero engraçar o bigode E o meu coração tá corcoviando de saudade Se prepara amigo velho, eu quero engraçar o bigode E o meu coração tá corcoviando de saudade Se prepara amigo velho, eu quero engraçar o bigode E o meu coração tá corcoviando de saudade E vai enxasque pra um amigo num balanço de corde Quebra o caixão do Pingo Torena no velho sistema que aprende bem E o sol vem me dar o de casa pedindo uma vaza pro dia que vem Pra trazer nova lida que espera o peão que da terra sustento detém Quando a vida e a tropa na estrada sempre fileirada fincando o garrão No repuxo do Pingo Estradeiro Parando o rodeio no velho rincão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras De tanta cadência do meu coração Do repouso do gado, meu pingo entonado Refogando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras De tanta cadência do meu coração Do repouso do gado, meu pingo entonado Refogando o abrigo do velho galvão Quebra o caixão do Pingo Torena no velho sistema que aprende bem E o sol vem me dar o de casa pedindo uma vaza pro dia que vem Pra trazer nova lida que espera o peão que da terra sustento detém Quando a vida e a tropa na estrada sempre fileirada fincando o garrão No repuxo do Pingo Estradeiro Parando o rodeio no velho rincão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras De tanta cadência do meu coração Do repouso do gado, meu pingo entonado Refogando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras De tanta cadência do meu coração Do repouso do gado, meu pingo entonado Refogando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras De tanta cadência do meu coração Do repouso do gado, meu pingo entonado Refogando o abrigo do velho galvão Madrugadas campeiras, estrelas boieiras De tanta cadência do meu coração Do repouso do gado, meu pingo entonado Refogando o abrigo do velho galvão Olá minhas princesas, boa noite Boa noite aos príncipes Que prazer estar de volta com vocês depois de tanto tempo Matar a saudade de todos vocês E cantar as canções que a gente ama Não é verdade? Amigo, fica um pouco aqui comigo Estou no tomar guarda, estou perdido Preciso de você pra conversar Amigo, quem eu mais amei na vida Me abriu no coração uma ferida Que nem o tempo vai se casar Brandão Cedês, de Santana Bahia Hoje descuriço as mentiras E o tempo todo fícil me enganou E o coração traído está chorando E agora? Lágrimas de dor Lágrimas de dor Amigo, eu também estou assim Em mim Em mim jurou um dia amor sem fim Também mentiu e fez muita maldade Na sua vida também fui mais um Nós temos muitas coisas em comum Eu e você deixá-los dar saudade Amigo, vamos sair por aí Nos divertir e curtir coisas boas Devemos a medo por uma hora Pra que sofrer com mulheres à toa Amigo, a tempestade vai passar O mau tempo vai embora e o bom vem Você E eu mereço ser feliz também Você Vai encontrar um grande amor E eu mereço ser feliz também Obrigado Obrigado Obrigado